Estamos saindo da Ribeira, estamos agora subindo para a parte histórica, que é a parte mais difícil aqui do caminho, da subida da parte histórica mesmo do porto, onde são todos os monumentos, as igrejas, a estação de trem que é muito bonita também, uma estação de trem maravilhosa, o trabalho de azulejo, nós vamos passar lá. É uma tocada forte, ainda bem que eu me preparei para isso. Tá, isso tá bom, pode ser. Quanto que é? É, 1,80 cada, a 3,60, se possível, das respostas de trem. É isso, claro. É, né? Estou cheio de moedas aqui, se quiser ajudar a pegar aqui, você vê se... Quer que eu peguei aqui? Com licença. Claro. Não estou acostumado com essas moedas. 3,20, 30, 40... Olha essas frutas aqui, meu Deus do céu. 40... Tá certinho. Tá certinho? Ótimo. Tá, olha. 1, 2, 3, 2, 20, 30, 40, 50... 60. Acabou com as moedas, obrigado. O senhor quer um saco? Não, não, vamos chupar já aqui, não. Vamos já aproveitar. Obrigada. Posso mostrar a uva aqui? Está filmando? Olha aqui, olha só, posso pegar? Pode, claro. Olha esse caixa de uva, meu Deus. Que maravilha. Tá com o áudio ligado? Que lógico. Olha, que sonho maravilhoso. Quanto custa isso por peso? 2,50 kg. 2,50 kg. Aqui, depois de tudo, um magno. Dá que bom. Então, aqui em Portugal, o que é muito comum nas grandes cidades, para se locomover, para fazer o roteiro turístico, são os tuk-tukes, né? Geralmente são pessoas, são universitárias que fazem, universitárias que fazem para descolar uma grana, porque para complementar os rendimentos, fazem muitos trabalhos de tuk-tuk durante um período. Existem empresas que te alugam, como se fosse um táxi. Você pega, trabalha, paga uma taxa para o cara, para o dono e faz uma grana. Então, muitos dos motoristas disso são pessoas, são cultas, inteligentes, cultas, né? Que fazem faculdade e é uma coisa muito comum aqui, o tuk-tuk. É super econômico também o passeio. Vale a pena fazer. Eu já fiz várias vezes. Principalmente na hora de subir os barrancos aí, é isso aí. A Igreja do Carmo, aqui onde nós viemos com os azulejos. A Horda Terceira do Carmo foi construída na metade do século XVIII. Augusto Rococó, segundo o projeto de José Figueiredo Seixas. Em 1912, a fachada lateral foi recoberta com um grandioso painel de azulejo, com desenho de silvestre e silvestre, que representa a imposição do escapulário no Monte Carmelo. No interior destaca-se o retábulo maior em talha dourada. Vamos lá. A Igreja do século XVIII. A Igreja do Carmo. Vamos lá. Saudades da Horda do Carmo em São Paulo. Pode? Pode. Vamos lá. É bem diferente das igrejas católicas na Espanha, né? Isso tira muito rococó. E agora devo confessar que é uma imagem que eu nunca gostei desde criança. Vou mostrar aqui agora, que é isso aqui. Me impressionou muito, sempre me impressionou muito. E é um padrão da Igreja. Mostrar Cristo deitado, sofrendo, e sempre nessa caixa quadrada de acrílico. É uma imagem que não me gusta nem um pouco. É impressionante o trabalho em ouro, né? Quanto ouro tem aqui nessa igreja. Nós somos um grupo de vários amigos. Temos bicicletas, chamamos de bicicleta, basicamente. E quando um se lembra, olha, vamos. Desafiou o outro e juntámos-nos todos. E lá vamos. Quer dizer, não é um sofrimento, é uma diversão, né? É um sofrimento, acredito. Não, não. Sofrimento no sentido, claro, o esforço físico existe. Exatamente. Não, mas a intenção não é o sofrer. A questão é você fazer um... É fazer chegar. Um caminho para chegar. É o que eu não vou falar. É. É... É. 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 É.